Alô meu povo, estamos aqui de novo para mais um vídeo, mais um bate-papo sobre corrida de rua e se você não me conhece, muito prazer, eu sou Rodrigo Bicudo, profissional de educação física e especialista em corrida de rua, também sou criador do programa Bora Correr e eu vim hoje a responder uma pergunta que me mandaram no Instagram esses dias que foi exatamente assim Professor, eu corro segunda, quarta e sexta O último treino da semana, eu preciso fazer com uma intensidade maior para fechar bem a semana? E eu entendi que com essa pergunta a pessoa estava querendo, talvez o último treino da semana fazer mais rápido, talvez para melhorar a velocidade, foi o que deu para entender Então vamos falar de intensidade Será que o último treino da semana deve ser o mais intenso? Como essa pessoa me disse lá, para fechar bem a semana? Cara, quando a gente fala de intensidade, tudo depende E eu sei que é uma resposta muito vaga, muito em cima do muro Ah, esse treino aqui está certo? Ah, depende Ah, isso aqui é bom? Ah, depende Porque tudo depende, depende do quê? Depende do objetivo? Depende da meta? Depende do atual nível de condicionamento físico da pessoa? Depende do tipo de treino que ela faça? Mas vamos tentar contextualizar Tem uma coisa que não depende Que é a qualidade do seu treino A intensidade com que você coloca energia naquele treino Cara, não importa se o seu treino está sendo na segunda-feira Na quarta, na sexta, no sábado, no domingo, na terça ou na quinta Você acha mesmo que o seu músculo sabe que dia da semana que é? Você vai falar assim, ah, o meu sabe porque eu sempre treino nos mesmos dias e tal Mas não sabe Se você está lá na musculação, por exemplo, fazendo um exercício para o braço Ativando o máximo as suas fibras musculares Você acha que a sua aquitina e miosina que estão lá contraindo ali? Cara, recrutamento de unidades motoras, motoneurônios trabalhando Você acha que o seu motoneurônio sabe? Ah, hoje acho que é quarta-feira, eu vou contrair mais Ah não, hoje é sábado, hoje eu vou contrair menos Gente, não faz sentido isso Todos os seus treinos da semana devem ser na melhor intensidade que você puder Respeitando a sua periodização do treino Se aquele dia daquele treino é um dia de fazer um treino mais leve Existem dias de fazer treinos, por exemplo, um treino regenerativo Quando a gente está treinando por uma maratona A gente faz, às vezes, um treino mais curto de rodagem, leve mesmo O objetivo é esse de regenerar Ajudar a remover os metabólitos da corrente sanguínea Remover um pouco do lactato É esse o caráter do treino É um treino mais leve Não depende se ele está no começo da semana ou no fim da semana É o caráter do treino Então a questão de intensidade, ela deve ser a melhor possível De acordo com o treino que você deve fazer Que você precisa fazer Só que tem gente que faz os treinos aleatórios E aí entra nessa história Ah, uma vez na semana eu preciso fazer um treino mais intenso Vai ser no final da semana, como essa pessoa me disse Para fechar bem a semana Por que você não fecha bem todos os treinos? Você vai correr três vezes por semana? Por que não fazer na melhor intensidade que você pode as três vezes na semana? Não, professor, porque eu ouvi falar que a gente tem que variar a intensidade Tá, mas baseado em quê? Em qual meta? Em qual objetivo? Que tipo de programação de treino você faz? É um treino aleatório? Cara, então tanto faz Se vai forçar mais no final de semana Se você vai forçar mais no começo da semana Ou se você vai forçar mais no meio da semana Entenda que correr, gente Pode ser intuitivo até Correr, eu sempre falo isso Uma criança corre Tem um filho de cinco anos Ele corre o dia inteiro Agora, treinar corrida Precisa de mais organização Precisa de mais planejamento Para você otimizar os seus resultados Se você, por exemplo, corre Com o objetivo de melhorar a sua velocidade Você quer diminuir o pace Pô, Rodrigo, eu quero bater o meu recorde em uma prova Seja de cinco quilômetros Ou de dez Ou numa meia maratona Não importa Você está querendo aumentar a sua velocidade Você quer correr mais rápido Qual treino vai ser intenso? Qual não vai ser intenso? Se é uma periodização Se você está num mesociclo De treinos De aumento de velocidade Cara, todos os treinos vão ser intensos Naquela semana Todos Então não tem que ter esse pensamento Ah, no final da semana Eu vou pegar mais firme Para fechar bem a semana E os outros dois treinos na semana Você vai fazer meia boca? Você vai fazer de qualquer jeito? Você vai fazer fraquinho? Ah, hoje é segunda-feira Vou me permitir pegar leve Tem gente que é o contrário Que na segunda-feira Está na pegada do treino E pega mais pesado Faz mais intenso Faz mais força Então esse conceito de intensidade De volume Volume, né? Quantidade de quilômetros Que você vai correr Quantidade de minutos Que você vai percorrer Gente, isso está intimamente ligado Com o seu atual momento Seu atual nível de condicionamento físico E a sua meta Se você está fazendo treino aleatório Você não sabe aonde está E não sabe para onde vai Cara, qualquer caminho serve Aquela velha história Aquela velha história que tinha lá no filme Alice no País das Maravilhas Alice está passeando lá na estrada E encontra uma encruzilhada Uma bifurcação Duas opções de caminho Ela pergunta lá Para um dos personagens do filme Não lembro agora Se era para o coelho Se era para o sapo Se era para alguém Enfim Que estrada que eu devo seguir? Esquerda ou direita? Aí perguntam para ela Fala assim Mas para onde você está indo? Ela fala assim Eu não sei Então se você não sabe Qualquer estrada serve Essa pergunta dessa pessoa Que me fez Nossa Essa pergunta dessa pessoa Que me perguntou isso Está tipo Alice no País das Maravilhas Não sabe para onde está indo Não sabe que treino fazer Não sabe que meta Não tem clareza da meta E aí cara Qualquer treino serve Vai te levar para um caminho da melhora? Possivelmente sim Está treinando lá Três vezes por semana Show de bola Ótimo Mas será que a melhor estratégia Não seria o primeiro treino da semana Ser mais intenso? Ou do meio da semana? Depende Depende Se é um treino para maratona O último treino da semana É o menos intenso Que é o longo Ele é mais volumoso Mas ele é menos intenso Aí depois vem o regenerativo Que é bem leve Aí no meio da semana É o mais intenso Que é uma rodagem Por exemplo De 10 quilômetros forte Você vai lá e Pá 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 Trabalha a velocidade Naquele dia De forma contínua E aí na sexta-feira Você faz uma rodagem moderada Aí sábado descansa Domingo Logo não Ó Programação de maratona É outra pegada Agora é um treino lá Vou fazer um Ah hoje eu vou fazer mais forte Para fechar bem a semana Talvez seja mental isso Tipo Puta eu treinei meia boca A semana inteira Hoje eu vou fazer o melhor treino Que eu puder Se você quer compensar Os treinos anteriores Talvez Beleza Faça Faça o melhor que você puder Mas fica a dica Segunda-feira vai começar a semana Faz o melhor que você puder Na segunda-feira também Se você está lá correndo Simplesmente para fazer Uma manutenção Ah está correndo Três vezes por semana Durante uma hora Por que dois treinos Vão ser meia boca E um treino vai ser forte Faz os treinos fortes Pronto Você tem vários dias de descanso Está descansando quatro dias E treinando três Dá para fazer um treino assim Mas a sacada principal Desse vídeo é Tenha clareza do processo Rodrigo Mas eu não sei montar A minha programação de treinos A minha periodização de treinos Eu nem sei qual é a minha meta Ótimo Estabelece uma meta Segundo passo Procure um profissional De educação física Para te ajudar Nesse processo Para melhorar Os seus treinos Na boa Com todo carinho Vou te falar isso Se você já soubesse Talvez fazer Essa programação de treinos Você não teria me perguntado isso E talvez você não saiba Porque você precisa de ajuda Não tem nada de errado Pedir ajuda Peça ajuda Ah não quero contratar o Rodrigo Não quero entrar no Boracorre Gente está tudo bem Tem milhares de assessorias esportivas Online Presenciais Mas busca ajuda Busca informação Eu estou aqui para ajudar Para tentar contribuir Com todos os meus vídeos Lives que eu faço Um monte de lives por semana Tem coisa que não dá para dar em uma dica Em um toque Às vezes você precisa de uma assessoria mesmo Alguém que vai ali Pegar pela sua mão E te conduzir É o trabalho que eu faço Com os alunos do Boracorre Se um dia você quiser ser meu aluno Ou minha aluna Vai ser uma honra Mas a sacada principal desse vídeo é Faça com a melhor intensidade que você puder Não é porque é o último dia da semana Esse eu vou fazendo uma intensidade legal Para fechar bem a semana Não Faça a semana toda Utilize o seu tempo de forma útil Produtiva Valiosa É o melhor ativo que a gente tem É o nosso tempo Então não desperdiça não Se esse vídeo Fez algum sentido para você Se você gostou das coisas que você ouviu E ainda não é inscrito Aqui no meu canal do YouTube Se inscreve Clica lá no sininho Ativa as notificações Deixa um curtir no vídeo E se você gostou muito Pega o link desse vídeo E compartilha com algum amigo seu Que estava fazendo os treinos Mais ou menos Estava precisando Às vezes de um chacoalhão desse E eu te vejo No próximo vídeo Um abração para você Ótimos treinos E bora correr